Hábitos do quarteto trilionário. Eu vou falar de hábitos que são publicizados por Larry Page do Google, por Richard Branson, das mais de 500 empresas, por Elon Musk, homem mais rico do mundo, e por Jeff Bezos, que está sempre brigando aí nos últimos 30 dias, pelo primeiro lugar com o Elon Musk. Primeiro, deixa eu te mostrar qual que é o quarteto trilionário. Nós estamos falando de Richard Branson, que é um cara que hoje tem um patrimônio avaliado em 5 bi de dólares. Nós estamos falando de Larry Page, 82,4 bi de dólares, e Jeff Bezos, 185 bi, e Elon Musk, 203 bi de dólares. Então, nós estamos falando aqui de trilhão em reais, já que estamos no Brasil, né? Então, por isso que eu falei hábitos do quarteto trilionário, só para vocês entenderem. Porque, na verdade, só o Musk aqui, sozinho, se você converter para reais, já seria trilionário. Aí, o que acontece? Vamos analisar aqui? Quatro hábitos de Richard Branson nas suas empresas. Isso são hábitos declarados por ele, analisados muito bem por Peter Diamonds, dentro do livro Organizações Exponenciais, dentro do livro Oportunidades Exponenciais, simplesmente surreais esses livros. Olha só, vamos lá. Vamos lá, porque eu extraí de forma bem sucinta para trazer para você aqui já de mão beijada. Qualquer empresa do Richard Branson não tem jeito. Qualquer empresa dele, um dos hábitos dele é diversão. Diversão. Qualquer empresa do Richard Branson que ele entrar, um dos hábitos dele é a diversão, e eu não estou de brincadeira. Só para você ter uma ideia, o Richard Branson, ele criou uma empresa que envolvia noivas, e ele se vestiu de noiva para poder fazer a publicidade. Ele criou uma empresa de aviação e ele se vestiu de aeromoça e começou a servir as pessoas. Então, assim, uma das marcas do Branson é, sem dúvida alguma, a diversão. É incrível, é assustador como que o Branson leva esse hábito tão a sério nas suas empresas. Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisa. No mundo de hoje, nunca foi tão interessante você ter esse hábito como princípio para você trocar o seu negócio. Porque nós vivemos uma era onde o entretenimento, quando ligado ao empreendedorismo, ele dá um retorno poderosíssimo. Diversão. Não só melhora a sua risada, como pode transformar a sua risada numa risada milionária. Então, sério, em todos os negócios que você for fazer, pense como encaixar esse princípio, esse hábito do Richard Branson chamado diversão. Porque você pode chamar a atenção gratuita para os seus negócios. Esse é um hábito que você pode utilizar não só na sua vida familiar, mas na sua empresa. Nós vivemos a época do infotenimento. Diversão é algo que você tem que levar em consideração nos seus negócios como coisa séria. Diversão é coisa séria. Anota isso aí. Diversão é coisa séria. Segundo hábito poderoso do Richard Branson, que ele aplica em todas as empresas. E são palavras do próprio Richard Branson, tá? São minhas não. Não é que eu olhei e falei, ah, eu acho que é isso. Não, ele falou. Esses são princípios, esses são hábitos que a gente utiliza aqui na empresa. Segundo é ousadia. Engraçado que quando você leva para o lado da diversão, geralmente essa ideia da ousadia já vem junta. Dificilmente você vai ver alguém que prosperou num nível absurdo, num nível extraordinário e não foi ousado. Então a minha pergunta é, qual tem sido o seu nível de ousadia nos seus negócios? Como é que você tem utilizado a ousadia? Ela tem sido parte dos seus negócios? Ela tem sido parte da sua vida? Paulo, eu não tenho empresa, eu só quero fazer o concurso e tarará. Beleza, mas e aí? Como é que tem sido a sua ousadia em relação à sua família? O que você tem feito de diferente para que você possa crescer? O segredo do sucesso, o segredo da felicidade, sem dúvida alguma, chama-se progresso. Não tem como você experimentar sentimento de felicidade duradouro sem que você tenha progresso. É impressionante, né? Tem pessoas que assustam, nossa, mas o cara já bateu um milhão, o cara já bateu dois milhões, o cara já tem isso, o cara que tem aquilo ali. Por que que essa pessoa não para? Não para, gente, porque a felicidade, ela não está sentada em cima de um monte de um milhão de dólares. A felicidade, ela não está sentada esperando você dentro de uma Ferrari. Ela não está estacionada, sabe? A felicidade, ela reside num negócio chamado progresso. Não interessa o quanto você já conquistou. Se você quer experimentar um sentimento constante de felicidade, você precisa de um negócio chamado progresso. A grande verdade é que o treinamento da vida nunca acaba. Você precisa de progresso o tempo todo. E para isso, você precisa de ousar. Você precisa de ousadia. Você precisa de ousadia para que você possa avançar. Vamos para o terceiro, senhoras. O princípio de Richard Branson, esse é o terceiro hábito que ele adota nas empresas. Clienticentrismo. É o que o Jeff Bezos chama de foco radical no cliente. Não interessa se você tem um churrasquinho na esquina da sua casa ou se você tem uma multinacional na melhor rua desse país. O foco radical no cliente, o cliente do centro é princípio de todos os bilionários que eu citei aqui ou juntando os caras aí desse quarteto que a gente considera trilionário. Considera não, né? Que é em reais se você juntar a fortuna deles. Então, cara, foco radical no cliente. Se você não tem uma empresa, eu quero que você pense assim, foco radical nas pessoas da sua família com as quais você precisa contribuir. Clienticentrismo. Foco radical no cliente. Não foi só Richard Branson que percebeu isso. Jeff Bezos também percebeu isso. Elon Musk também percebeu isso. Nos seus negócios, mesmo que você não proporcione de cara uma melhor experiência, se você tiver atenção, se você olhar com carinho, esse cara, ele, sem dúvida alguma, vai voltar. Esse cara vai fazer o papel do boca a boca. Tem gente que acha que quando você joga o jogo da escala, isso não é importante. Mas o Jeff Bezos estava lendo recentemente, ele falando que a Amazon, ainda hoje, a coisa que mais faz a Amazon vender é o boca a boca. Olha só, quem está falando isso é o cara mais rico do mundo. Ou, pelo menos, o segundo, de vez em quando, ele está perdendo aí para o Elon Musk. É o cara mais rico do mundo falando boca a boca. Então, por isso que o Jeff Bezos, ele também tem esse hábito nas empresas. O hábito do foco radical no cliente. e o quarto, a nota é essa, gente. Esse quarto do Richard Branson é muito interessante porque me faz lembrar, inclusive, de um dos princípios do Ray Dalio. Proteja-se das perdas. Assuma risco, mas garanta que terá uma saída. Explicando melhor, o Ray Dalio fala o seguinte, para você ficar ligado nos riscos assimétricos. E ele falou, quando você se deparar com risco assimétrico, pode meter brasa que vale a pena. Vamos imaginar que você pegue 1% do capital que você tem, 1%, e invista em Bitcoin. 1% do seu capital em Bitcoin, se você perder, não acontece nada. Ah, não, foi 1 milhão de dólares, Paulo, esse 1%. Sim, mas é 1%. Se você investiu 1 milhão de dólares, e esse 1 milhão de dólares representa 1% em tudo que você tem, então você tem 100 mil, você tinha 100 milhões, agora tem 99. agora, você perdeu, você perdeu 1 milhão. Agora, se você ganhar, aí você vai ganhar 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes mais. Então, o Ray Dalio faz uma ponderação. Corrobora com o que o Richard Branson falou aqui, risco assimétrico, risco muito baixo, retorno muito alto. Estou dentro. Se ligou no movimento? Agora, certamente, mesmo que a promessa seja de 50 vezes mais, de 100 vezes mais, se envolve 50%, 70%, 80% do patrimônio, o Richard Branson cairia fora. O Elon Musk tem hábitos mais ousados, se você for analisar, do que o Richard Branson nesse particular. Porque o que ele está dizendo aqui, é que ele está se livrando do risco da ruína. Quando ele diz que você tem que se proteger das perdas, assumindo o risco, mas garantindo que você vai ter uma saída. risco sempre vai ter. Quando você está começando, é óbvio que provavelmente os riscos serão maiores, porque você vai começar sem patrimônio, pelo menos a maioria. E aí você pode assumir mais risco, porque você tem muito pouco a perder. Agora, se você tem um patrimônio de 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, aí esse conselho vale absolutamente para ser seguido na íntegra, porque você pode investir, mas sempre preservando uma saída justa, uma saída que não tire você do jogo. Agora eu vou aqui para os hábitos do Larry Page, o cara que criou o Google. Não é de vez em quando não, ele tem o hábito de perguntar assim, por que não? E aí depois ele emenda, por que não mais? Você vai instalar isso na sua mente e toda vez que as pessoas virem conversar com você, você vai mandar para elas, por que não? Por que não muito mais? Quando as pessoas começarem com aquelas conversas chatas para perto de você, você vai lembrar do Larry Page e vai falar assim, por que não? E por que não muito mais? Você já começa quebrando tudo. Por exemplo, você quer iniciar um negócio e de repente as pessoas, elas estão duvidando do que você pode fazer. Acostume-se a perguntar, por que não? Por que não muito mais? Só de você fazer essa pergunta, você já passa a responsabilidade para quem está duvidando. Você quer abrir uma empresa de lançamentos digitais, você quer abrir uma padaria, você quer abrir um supermercado, você quer abrir uma empresa de design automotivo, você quer passar num concurso de cartório. e as pessoas vão começar a te questionar. Ah, mas por que você quer isso? Manda a pergunta para ela. E por que não? E por que não muito mais? Olhe para a pessoa que você admira hoje, olhe para a casa dela, olhe para os carros dela. Cara, ao invés de olhar com um olhar de inveja, com um complexo de inferioridade, por que você não se pergunta? Você fala assim para você mesmo, por que não? Por que não muito mais? Você quebra o padrão da hora, segundo o hábito de Larry Page. Ele tem uma mania de chegar nas pessoas e sempre perguntar o seguinte, dono do Google, tá? Amigão, queridão, você está trabalhando em algo que pode mudar o mundo? Se você está trabalhando em algo que pode mudar o mundo, provavelmente você está trabalhando em alguma coisa que tem propósito. E quando você está trabalhando em algo, meu amigo, que tem propósito, acredite, o seu nível de satisfação e de entrega é algo assustador. Você está trabalhando em algo que pode mudar o mundo? Agora, olha para mim aqui, olha para mim aqui, dando os meus olhos. Quem está falando isso, amigo, para você que é dinheirista, quem está falando isso é Larry Page, um dos homens mais ricos do mundo. Se envolver em coisas com propósito vai dar os maiores retornos que você pode ter na vida. Porque quando você tira os olhos do dinheiro e coloca os olhos na transformação que você está trazendo, meu amigo, não tem como. Você automaticamente é disruptivo, você automaticamente começa a produzir coisas que outras pessoas não dão conta. Automaticamente a parada acontece. e não tem como. Obrigado.